O ECA, esse ano completa 25 anos, é um dos maiores embasamentos para nós aqui da instituição de acolhimento, pois ele traz os direitos e os deveres das crianças. E se não fosse ele, as crianças que são violentadas, abusadas sexualmente e sofrem violências intrafamiliares, físicas ou psicológicas, não poderiam sair das suas famílias de origem e do ambiente de maus tratos e violência e vir para a instituição de acolhimento, tendo uma outra visão e também uma outra oportunidade de vida, pois aqui eles têm os seus direitos e também os seus deveres. Eles são reinseridos na comunidade, eles participam de aulas de futsal, de judô e assim voltam a ter uma perspectiva de vida que antes não tinham, quando sofriam a violência e o abuso sexual. Aqui na instituição de acolhimento, as crianças são bem tratadas, e também têm como priori todos os seus direitos preservados, sejam eles físicos, psicológicos ou emocionais. Em relação também à maioridade penal, que é uma coisa que está bastante na mídia agora, eu acredito que não seja a melhor coisa a se fazer, pois as crianças deveriam estar com seu tempo preenchido, sejam eles com atividades de dança, lazer, esporte, cultura, aprendendo novos ares, não tendo tempos ociosos para ficarem marginalizados, vulneráveis à violência. Então, se os menores infratores, as crianças ou os adolescentes forem inseridos em cadeia, em celas normais, talvez não seria o melhor a se fazer, pois ali eles estariam vulneráveis e os bandidos ensinariam ainda mais a eles. Acredito que a maioridade penal não seria uma solução, e sim o âmbito escolar, o âmbito cultural, o âmbito de esportes e de lazer.